Fala galera, aqui é o Vini, trazendo pra vocês mais um vídeo, e dessa vez eu estou aqui pra mais um episódio Isso é tipo o que é Mon Y Randomized Nuzlocke, né? Bom, no último episódio a gente pegou o fóssil na caverna e enfrentou a Team Plasma, né? Plasma não, Flare, Flare, eu sempre falo Plasma, vocês já perceberam que num monte de história eu falo Plasma? Não sei porquê, eu sou retardado E a gente pegou o fóssil, então a gente pode ver o fóssil aqui assim Eu creio que ele não esteja randomizado, então não vai ser tão interessante usar Bom, a gente vai ver isso agora, né? Então eu deveria receber um Tyrant E provavelmente é isso que eu vou receber, né? Exatamente, eu peguei aqui um Tyrant, então, bom, não tá randomizado, infelizmente Não tem muita coisa interessante que a gente pode fazer com isso aqui, né? Então eu vou nem botar nome, eu vou só guardar mesmo, porque Se tá randomizado não é tão interessante a gente usar mesmo, então eu nem pretendo usar de fato No último episódio a gente perdeu um Pokémon muito bom, né? Que eu fui meio retardado A gente conseguiu perder o Zeckron logo de cara, né? Então fazer o que? Nem acontece Bom, eu vou ficar com 5 Pokémon só na party mesmo Eu não vou acrescentar mais ninguém por enquanto Então vamos continuar perseguindo, temos alguns encounters a serem realizados Então deixa eu colocar aqui na minha mochila Eu preciso colocar a vara de pescar no register aqui, né? Então ela tá registrada Agora a gente pode usar ela pra pescar ali de boassa, vamos lá então Entrar aí no aquário, né? E vamos descer lá pra próxima rota E ali a gente pode pescar Exatamente, pode pescar Então são dois encounters que a gente já tá aqui pra fazer logo de cara, né? Então vamos vir aqui pra baixo pela escada Chegar aqui perto da água Que rota é essa aqui? Tem um número aqui, né? Rota 8 Então beleza, vamos lá Rota 8 Y Vara de pescar E vamos ver o que vai vir Não veio nada, beleza Vamos tentar mais pra cá Vai Vamos tentar pescar Vamos tentando Tá de sacanagem, né, véi? Tá, aparentemente os Pokémon não tão querendo vir E aqui pra baixo é outra rota Aqui muda pra Umbridge Town Então Aqui conta também como um encounter novo Porque aqui seria O encounter da cidade Então temos mais uma opção De encounter aqui embaixo, né? Então Se a gente conseguir pescar direito Isso pode ser bem útil pra gente Vamos tentar pescar aqui Tem uns brilhinhos na água Aqueles brilhinhos são interessantes, hein? Será que vai dar alguma coisa? E veio O que pode ser? Vamos ver O que vem lá De nosso encounter E é um Aron Ok, é Ah, não é tão ruim Mas também não é tão interessante assim Vamos dar aquele Vine Whip É neutro, né? Porque o metal resiste E vamos tentar aí capturar o Aron Porque é um Pokémon interessante Assim, caso seja necessário É uma boa adição pra paria até, na verdade, né? Mas antes de qualquer decisão Obviamente eu vou olhar todos os encounters possíveis, né? Antes de a gente colocar o nosso quinto membro Inclusive agora que eu vi que eu tô com pouquíssimas Great Balls, velho Eu vou passar na oportunidade logo então pra ir lá comprar Espero que ele fique Porque se perder um Aron ia ser bem triste E ficou, beleza, beleza Foi de boa, a Great Ball é bem daorinha, né? Pra gente Então eu vou logo lá comprar E tentar pescar de novo ali na rota, né? Porque aparentemente o jogo não tá querendo colaborar com a gente Então tá aí Steel Rock é um tipo bom pra gente, na verdade, né? A gente tem tipo Rock, mas tipo Steel é interessante demais Vamos voltar aqui com o nosso clássico Aron Da série de Sacred Gold há muito tempo atrás Que é um nome bem pouco criativo, na verdade Mas fazer o que, né, mano? A gente é assim Tá, eu acho que tem alguns treinadores aqui no caminho também, né? Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado Na hora de prosseguir por essa rota Porque eu queria chegar na cidade Sem passar por muitos problemas Ok, de vez da... Ah, não Ah, ela vai me dar a Dawn of the Machine É verdade, ela não vai batalhar Só vai me dar a Dawn of the Machine Que é interessante, mas eu não vou usar muito Porque os itens estão randomizados Então a gente não vai perder muita coisa interessante Ok, tem essa pessoa aqui Eu acabei entrando em batalha sem querer Ok A roda... A roda... A roda ainda é bem longa Então a gente pode... A gente precisa voltar tanto pra pescar Depois que a gente comprar as Pokébolas Então tá de boa Temos aí um Huntsale O que é muito bom pro James, né? Então o James vai ficar Bem de boa aqui nessa batalha Inclusive é verdade Falaram no comentário do Twitch Que eu deixei uma Leaf Stone pra trás É verdade Eu tenho que buscar isso É verdade Eu vou buscar... Eu tenho que lembrar De buscar isso Eu acho que eu vou fazer em off Logo depois desse episódio aqui Eu já vou em busca Do... Da Leaf Stone E meu Deus... Ou não Não precisamos mais Porque eu tomei um Hydro Cannon Um resistido Que me matou Eu tô um pouco assustado Com esse Huntsale Eu tô um pouco assustado Com esse Huntsale Como assim? O que... O que foi isso, gente? Eu tô com medo, assim De verdade, assim Eu não sei muito o que fazer Ah, ele usou que verdência É verdade Ah, esse moveset randomizado Tá me ferrando muito Ok, eu acho que temos um problema Porque ele tá muito forte E ele provavelmente vai me matar Com o Hydro Cannon Ele tá mais 6 em tudo Ok Ele... 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 Ele desviou Ele... Ele... Ele não tá mais 6 ainda não? Verdência 92, tá? É um só? Ah, é um só, pô Ele tá mais 4 ainda É, tá mais 4 Ele tem aquele Roa Electro Web Meu Deus do céu Tá, tá confuso E eu não sei o que usar aqui Sinceramente, assim A gente tá com muitos problemas Assim Estamos com muitos problemas Aqui contra esse bicho Porra se bate Obrigado Mas caramba Ele só chegou E mandou um Hydro Cannon E matou E matou o James, cara Ele evolui Poxa vida Tô triste Isso... Isso não era esperado Isso... Isso foi totalmente inesperado, cara Trouxe o Reflat aqui Botar... Sai choque Sai choque é bom É um bom... É um bom ataque Para a vencedora aprender Muito bom, muito bom Mas cara Nossa senhora, velho Tá bom Vamos ter que adicionar Todos os encounters Possíveis na nossa parha Porque tá... Bem denso aqui o bagulho Eu não esperava por essa Sinceramente Não esperava por uma dessa, cara Metal Sound Como que esse bicho Outspeedou a gente, velho Esse bicho não é lento, não? Ou o Flaron que é muito lento Sei lá Não morreu, velho Não morreu Croft Chop Olha o dano, cara Olha o dano, mano A gente tá 3% Tomando esse dano de dano O bagulho tá tenso O bagulho tá tenso Tá bom Tá bom O bagulho aqui Não tá seguro pra gente Não tá nada seguro isso aqui Me dá um item Uma Lemonade Ok, é um item de cura De graça É, pode ser Tá Eu só preciso chegar na cidade Sem batalhar com ninguém Eu só preciso chegar na cidade Depois eu me preocupo com batalha Eu só preciso chegar lá Beleza, são aqui Precisa de si Tem encounter aqui Como eu disse Tem lugar pra pescar Eu vou passar no centro Do Pokémon primeiro Que eu tenho que comprar item Eu vou pegar a bicicleta também Que pode ser bem interessante Vamos curar todo mundo aí Eu sei que só o James morreu, né? Então a gente só precisa guardar ele Temos o Aron aí O Aron Eu vou começar a utilizar o Aron De fato Porque Tenho certeza que ele vai ser Bem útil pra gente Um Agron é bem poderoso Então Tenho certeza que vai ser Uma grande edição Pra nossa Apário Opa, calma aí Que é Somos PC Beleza A boca de mortão Já tá no 2 Ah, mano Olha quantos mortos já tem, velho Nossa Não sabia que já tinha tantos, cara Poxa vida Eu tô triste Não esperava que tivesse tantos já Tá O que que o cara vende aqui? Tem o cara normal, né? Que vai vender as Pokébolas pra mim Tá bom Super possuindo tem quantas? Tem uma, cara Olha isso Tô precisando guardar, velho Porque eu tô com Eu tenho item pra vender Na verdade eu vou dar uma olhada nisso Que é uma coisa que eu não olho muito Se eu tenho item pra vender Eu tenho uma Pérola 700 É, não é nada Que isso aí vem Charizardite Não dá pra vender? Não dá pra vender Ah, claro que dá pra vender Só tem uma no jogo Ah, né Tem pouco item aqui, cara Tem pouco item Dá pra usar esses Runners Pra fazer Encounter em Horda, cara Mas eu tenho um pouco de medo De Encounter em Horda Mas eu vou ver se foi bem tenso A Horda E aqui em vez de uma Se eu gosto de frente Mas são muito caras Beleza Beleza Tá Eu acho que dá pra gente Prosseguir um pouco Com as Pokébolas que a gente já tem Dá pra fazer as capturas Sem muita preocupação Mas o bagulho tá ficando tenso Tá ficando bem tenso Opa Me dá a bicicleta aí Alá, 10.000 Sou 10.001 Sabe que a bicicleta Pode ser duas cores? Claro que sei Normalmente eu deveria falar que não Porque quando a pessoa Joga a primeira vez isso aqui Ela não deveria saber Porque ela vem nos outros jogos Onde só tem uma cor Mas Dá pra dizer claramente Ali do lado Que tem duas cores Então Né Né É meio óbvio que são de duas coisas Porque tá ali do lado Beleza Peguei a bicicleta amarela Que é a amarela A verde Eu confundi Nossa, eu sou muito bom Peguei a verde Que eu acho mais bonita Mesmo que eu não vou usar Porque Esse patinho aqui é muito bom Já por si só Eu não preciso de uma bicicleta Sinceramente Tá Rumo às encounters Eu vou fazer o da cidade primeiro É aqui não é o da cidade Que é a cidade ainda É aqui mesmo Tá bom Vamos lá Sailor City O que vai vir Por favor Não seja um Aron Vamos ver E é um Pikachu Ok É um Pikachu É um tipo interessante Tipo elétrico É interessante Mas eu não tô muito interessado Em Pikachu Sinceramente Mas é um tipo interessante Que eu poderia usar Muito bem Sinceramente Vamos dar o Flareon aí O Flareon acho que vai Se dar bem contra um Pikachu Que é fêmea Inclusive Vai mandar o que? Quick Quick Attack Vai tirar nada A gente tem Quick Attack também Não tem? Tem Vamos mandar de volta aí Quick Attack E ver quanto eu tiro Ok Deixou no vermelho Eu achei que ia matar Por um momento Fiquei bem assustado Vou usar Play Nice Então Seria muito bom A gente tem uma Thunder Stone Inclusive Eu acho que eu sei A gente tem uma Thunder Stone Porque também Como eu joguei esse jogo Eu joguei usando O Jotun Então eu lembro Mais ou menos Onde que eu peguei Eu acho Eu acho que eu lembro Inclusive eu acho que era Bem perto da rota Onde pega o Eevee Naturalmente no jogo Porque eu acho que é Logo depois da cidade Então talvez Um Raichu Seja interessante Pode ser uma boa edição Pro time Realmente Mas eu não sei Eu não sei nem se o Pikachu Vai entrar pra Paru Oficialmente ainda Não vou nem atualizar O layout ainda Tá só o Aron ali Porque o Aron já decidi Mas vai continuar com o 5 Ali no layout Porque eu ainda quero ver O último encounter Pra ver se o Pikachu Vai entrar mesmo Mas se vier algum outro Pokémon Que eu acho mais interessante O Pikachu vai ficar guardado Por enquanto A Ashley né Obviamente Nome De Pikachu Fêmeas Tá Vamos descer então Pra rota de novo Inclusive não Eu fiquei paralisado Eu vou curar Porque o Flare Se o Flare não for necessário Na batalha Eu não quero que ele fique paralisado Então isso pode me atrapalhar bastante Tá bom Vamos Tirar a paralisia E eu vou guardar o Pikachu Não tem muita necessidade Mas eu vou guardar o Pikachu já Eu não sei não Eu não sei Já que não é pra contar Na paria Vamos deixar guardado então É pra não contar mesmo Tá Vamos mexer ele pra cá E botar ele aqui Beleza Bonitinho Pikachu guardado Vamos sair daqui E vamos descer Vamos descer Para Encounters Vocês acham que vai ter que ser Muitos Encounters Pra gente conseguir correr Atrás do prejuízo E tem batalha ali na água também Mas eu não tenho como Dar surf ainda E vamos ver Rota 8 Colabora aí A cidade achou A rota 8 não quer A rota 8 não quer Impressionante Rota 8 Só falta você Só falta você Ok Não tá querendo Bom Eu acho que tem como ir Na rota de cima Se a rota 8 não quiser colaborar Eu vou deixar pra lá Depois a gente volta aqui Opa Ok Resolveu colaborar Só foi só ameaçar Que ir embora né E uma Lopane Ok Eu acho que o Pikachu É uma opção bem melhor Que uma Lopane Não sei Tipo normal Eu não gosto tanto Da Lopane Como é que vai ser Rockthrow vai Eu acho que eu fiz merda Eu acho que eu vou matar A Lopane velho Critical hit Tá sacanagem Eu acho que se não fosse crítico Eu não vou matar velho Mas eu acho que eu exagerei um pouco No ataque Eu acho que eu exagerei um pouco Eu só tinha em serve Pra atacar Eu acho que eu exagerei um pouco Eu deveria ter me contido melhor Trocado de Pokémon Mas eu sou um crítico Então não tinha como saber Se ia matar mesmo Talvez deixasse no vermelho Pela velocidade que a vida baixou Eu acho que deixaria no vermelho Sinceramente Mas não dá pra ter certeza Tá bom Eu perdi o Encontro Tosco aí Eu fiz cagada Eu tô precisando de Pokémon E faço questão de matar né velho É uma desgraça Fazer o que né É Lopane Eu também não pretendia usar muito Pokémon tipo normal Eu não sou muito chegado neles Tá bom Mas dá pra vir aqui Não é aqui Calma aí Dá pra vir aqui E aqui é o Encontro E aqui tem uma Eu acho que é essa rota Que tem a da Destone cara Tá Eu não vou avançar muito Porque eu não quero batalhar com treinadores Tem algum item aqui Deve ter cuidado do Machine cara Mas eu não vou olhar agora Eu só quero fazer o Encontro aqui logo Pra né Ver o que vem E um Um Pancê É Eu já tenho Pokémon de... Ah não precisa de Pancê Mas ok Mas ok Acontece Os Pancês existem né Então fazer o que Ele é o nosso Encontro Ele evoluiu com o Firestone O Fleron também evoluía né Mas ele já pegou ele evoluindo obviamente É É um Pancê Não foi um Encontro muito bom né Nosso time tá passando por alguns problemas no momento Acho que Tá ficando Tá ficando meio perigoso Tá ficando meio perigoso Ah não E ó não velho Não use Ion velho Eu vou deixar o Flare dormir vai Eu vou Vou dar mais um Flare Spin E vou deixar dormindo mesmo E vou continuar Começar a atacar com a Pokébola já Ok Tomou no rabo aí mano Quase falei coisa errada Que ia me dar desmotivização Cuidado Cuidado com as palavras que você diz no Youtube Pode ser perigoso Tá bom Vamos lá Vai Vamos lá Tem sétima de bola Vamos lá Bom Próximo episódio então Vai ser o segundo ginásio Inclusive já o episódio de o que? Doze? Treze? Sei lá Mas esse aqui é o onze? Ou é o dez? Eu não sei Acho que esse aqui é o onze já Nossa Segundo ginásio episódio do doze? Vai ser? Nossa senhora Esse jogo aqui é lento do começo hein É mano Do primeiro pro segundo ginásio demora muito tempo Demora muito tempo Inclusive eu tô totalmente perdido nos episódios Eu acho que é o onze esse aqui Mas eu não tenho certeza de nada na minha vida Não tenho certeza de nada Não tá lá de mico vai Beleza Todos os incórdios feitos Então quem vai entrar pra pari mesmo por enquanto Vai ser o Pikachu Porque é um tipo elétrico né A gente não tem na pari Então pode servir de cover interessante Inclusive eu tô dando a maior volta na cidade inútil Porque eu sento o Pokémon só tentado por antes ali Pela parte de cima Mas beleza Vamos então trocar aqui a pari né Pegar o Pikachu Organizar as boxes aqui Pikachu pode vir Panseiro guarda aí Tá nosso time agora A gente perdeu um Pokémon de grama Que era bem interessante Infelizmente cara Mas foi totalmente inesperado Aquele Quiverdence Hydroqueno Daquele bicho Sinceramente Eu não esperava por aquilo De fato eu não esperava Foi um baita plot twist aqui Foi um baita plot twist E bom Como temos dois Pokémons para upar Eu vou ter que encerrar esse episódio por aqui né Não vai dar para avançar muito mais A gente já fez tudo o que a gente podia fazer Todos os encounters possíveis até então Então é bom Vai ter que ser assim No próximo episódio a gente vai voltar Eu vou batalhar com todos os treinadores Que a gente deixou para trás aí né Para conseguir XP para o Aron E para o Pikachu né Para eles poderem ser mais úteis Durante as batalhas do Ginásio né No próximo episódio A gente entra de fato no Ginásio E eu tô com um pouco de medo Do que pode acontecer sinceramente Porque né A gente não tá com um time muito bom No geral assim Poderíamos ter Pokémons melhores de fato E eu vou procurar alguns itens aqui Nessas pedras aqui enquanto isso Tá Eu acho que não tem muita coisa aqui não Talvez eu use o Dawson Machine depois Quando eu estiver grindhando Eu uso o Grind O Grind Mas beleza O Dawson Machine Só para ver se a gente encontra Alguma poção Alguma coisa assim muito boa né Que a gente está ficando escasso de item também Então é bom dar uma olhada por aí né Então muito obrigado Quem assistiu esse vídeo até aqui né Deixe o like se gostou Se inscreve no canal Para continuar acompanhando Essa série aí né Inclusive Logo mais tem uma série nova aí Para acontecer Já vou dar Aquele pequenininho spoiler A gente está fazendo duas séries agora Que é Light Platinum e Y Mas tem mais uma aí Que é uma série um tanto diferente Um tanto especial aí Vocês vão ver Tá logo aí Semana que vem vocês vão ver E vai ser bacana Eu acho que vai ser bem legal Vocês vão curtir Bom Vamos dar aquele save aqui Infelizmente não deu a prosseguir muito Mas fazer o que né Tivemos algumas perdas E alguns encounters É legal fazer encounters também né Pessoas de encounters É até divertidinho até A gente vê o que a gente encontra Eu repeti até muitas vezes naquela frase Tá bom Deixa eu parar de enrolar aqui né Então muito obrigado É isso aí galera Falou Tchau Tchau Tchau